Com você no meio A gente está com as armas de AOP aqui Eu forneci Eu esqueci de apresentar Eu aqui o ProPlay Samuel GameBR que não está gravando É único Galera, meu espaço está comprovado Que eu estou gravando uma série muito da hora Passava no meu canal Vou botar no meu também Porque já estou gravando ao mesmo tempo Gente, eu estou fazendo aqui a estação e outra coisa Eu estou dizendo que eu forneci As armas porque eu já zerei esse jogo O Ferrari do Android Aí eu dei as armas para eles É basicamente isso, pessoal Desculpa Basicamente, pessoal, é o seguinte Nós fizemos esse mundo aqui Essa fortaleza pequena Para a gente se defender dos imóveis Que eles vão arraspar na noite Que são as waves Pessoal, é surpresa Não vou mostrar agora Não vai mostrar o que? O nome deles, gente, é presentes mal criados A Lua do Gelo Nossa missão, galera Que no caso é para mim Porque eu já zerei o jogo maior Eu nunca consegui a espada Foi uma espada barra varinha Não sei o que é Da Rainha do Gelo Nossa, custa Tentando matar a Rainha do Gelo Eu que dei os itens para vocês É, mas é isso aí, pessoal Tem as três muralhas aqui Em referência da Tekken Titan Aqui a Maria Aqui a Maria Aqui a Rose A Maria é mais fraca porque quebrou lá Aí aqui tem a Rose Que é a titular por enquanto E a Sina aqui E a Sina, né Aqui que tem a minha base anti-offcopters Que é um bicho muito chato que vai aparecer É E aqui nas nossas bases Armadilhas de lava Armadilhas de lava para os bichos entrarem aqui e morrerem É, tipo o Sam acabou de cair ali, ó Mas eu sou indestrutivo, mentira É, e é isso aí, pessoal Nós também temos spawn Nós estamos totalmente armados até os dentes aqui E nós temos parceiros também Esses personagens que lutam pela gente É, esses meus olhinhos aqui É, mas eu não equipei nenhuma até agora Minha arvorezinha ali que faz fogo Eu uso tempestade Minha arvorezinha aí E é isso, pessoal Eu, já que só dá para spawn na noite Eu aprendi a base aqui Que é tipo só um mata-wave E apresentamos aqui, né, a noite E outra coisa, galera Vamos dar um oi aí pro meu amigo aqui, ó A Hydra Se é de jeito nenhum ele fica no flip Consegue ficar na lata Ó Nossa, mano Acabei de perceber É Eu queria uma coisa que eu acabei de mencionar Uma curiosidade Se nós três tivéssemos os idros Nós não poderíamos invocar três idros Nossa, velho roubado É Nossa Fica aí a dica, viu Então é isso aí, pessoal Vou voltar assim que ficar de noite Falou Falou Oi Voltei e... Pessoal, né Voltamos, né, Isaque Não voltamos Nós estamos gravando nossas visões aqui Olha o Isaque, tudo bem Inception 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 Galera, vamos se preparar logo pro combate É Isso é um combate A nossa missão, galera Todo mundo tem posições Todo mundo já sabe as posições aqui Sim, é Eu passei na outra É, morre, morre, morre Ai, meu, não é pra eu Vou esquecer uma coisa, pessoal Nosso item Os item que eu tô na mão aqui Esse martelo aqui do paladino Que ele vai e volta É Esse equipajado aqui Que eu esqueci o nome Deixa eu ver o nome dele Peraí É... O cajado de feixe das sombras Que eu disparo esse laser aqui, ó Tem o de vampiro também É, o do vampiro que o Isaque tá usando Quarto, né Quero saber E o negócio de espalhar na olho aqui Uma mão de olho Eu tenho azul, galera Azul 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 Ele ficou de noite, galera Ficou de noite Ficou de noite Espalda Vamos pro posições, posições, senhores Poções, poções Quanto olho, meu Deus do céu Tem que preparar, galera Outra primeira coisa do meu inventário Ficou muito cheio Mano Vai Foi Provação, pessoal Esse aqui são uns... Pessoal Faz a limpa logo esse tamanho aí Vou limpar logo uns três graves aqui São mais no instante, ó Já começou, pessoal Já começou Não, as primeiras waves, pessoal Foi três e quatro Pronto As waves são muito chatas, pessoal As primeiras, entendeu Agora vai começar a porrada Ó, pessoal Vocês vão ver muitos moços Mas o pior de todos eles É um helicópter, tá bom? Mentira Não, já tem waves screen Olha, olha o screen, é o screen Na base? Na base? Na base? Na base? Na base? Se você quiser ver quantos moços escondaram Vê, pode no vídeo aí com ele Galera Ó, o objetivo aqui, ó Exatamente É por causa que ele cai na lava E ele fica na desvantagem, entendeu? Ah, eu tô sem mana Eu vesti ver eles caindo na lava E fica na desvantagem quando a gente... Toma, eu expliquei como é que elas vão agir E galera, elas vão agir base na lava E também na Hidra Porque a Hidra é muito destruidora É, e se elas caírem aqui no... Eles caírem aqui no meio Eu caio ali dentro e já disparando neles É O que é meio difícil acontecer, mas acontece Ué, a nossa missão é o par mais rápido as waves Chegar na Rave 1 É, vem, vamo lá pra wave 1 É, vem, vamo lá pra wave 1 Ó, nós tamo nas 5 ainda Vamo lá É que a gente não pode perder muito tempo também nas waves É, senão fica de dia, pessoal E acaba Por pior que essa base antiga que morreu Eu vou quebrar tua base antiga, ué Por quê? Quem fica prendendo os biches, eles não morrem Vou abrir um lugar embaixo Pronto, eu tô sem Cara, não tem nenhum Você vai rodear e matar, senão Eu quero matar a biches Mas é, a gente tem que ficar voltando sempre pra frente, entendeu? Vamo lá, volta pra base principal Vamo lá, volta pra base principal Vamo lá, volta pra base principal Ai, mano Qual wave que tá lá? É a Viscream A Viscream? Caiu na lava, caiu na lava, caiu na lava Caiu na lava Pra quem não sabe essa árvore aí Tá o nome embaixo é a Viscream E pessoal A gente falou tudo errado, cara Se você não quer que uma wave 1 entre na sua casa Dê um ótimo wave, por favor É, exatamente esse, exatamente Se não quiser Se não quiser Se não quiser levar o martal de um paradinho na cara Então dê um like no vídeo aqui também Exato, exato Tem uma wave spread Ah, e eu vou deixar o card do pessoal O card aí pra vocês verem a visão do Isaac, no caso Ah, pessoal, pessoal Ah, também eu vou deixar o card da... Não vai Pessoal Nem chegou a metade E o... Espada do... Eu peguei a espada do Natal, galera Não pegou? Ela dá muito dor Tem muito coração aqui, viu? Será que tu não dava dano assim com mais... Ah não, é o copter dos piores inimigos Tá muito dano Quanto? Ah, o Zé... O Zé... O Zé o copter Agora, galera, Papai Noel vai cair, gente Esse é outro que tem muito problema Ah, esse Papai Noel, pessoal Ele é tipo... Ele fica lançando bomba Nossa, é muito chato Vai lá Vai lá É o clube dele, galera É derrubar ele na lava e depois que vai ele com o Martão É ele que vem ele pra lava Traz ele pra lava, velho Ah, quer dizer, o Isaac, né? Que Isaac tá traindo ele pro outro lugar Vem! Pronto, ele cai na lava Agora, como ele com o Martão Paladino? Compa, 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 compa E eu faço isso aqui É, vai difusando esse raiozinho Enquanto ele fica usando uma repadinha Pessoal, só lembrando que eu não sei se é um presente Eita! Ele dropou a metralhadora dele? Presente! Tá caindo presente, viu? Cuidado Esse eu peguei outra metralhadora giratória do Papai Noel, galera Pra quem não sabe o presente, né? Se eu for sair, eu vou pegar essa Posso? Verdade, verdade Cuidado É, bora tentar passar os olhos Não vou ficar usando minha espada Porque minha espada era tendo aguiado nos outros, né? Meu pai, meu Que ainda nem chegou na metade Pois é, eu tô na Rave 7, galera Tem que acelerar Mano, se vocês nem viram o sacrifício que ainda vai ter Verdade E eu queria que a gente tá em cima, deu muito bem nesse início É, mano, a gente não morreu até agora É que eu não morro é desequilíbrio, pessoal É, esse é o problema Esse é o maior problema Fico vendo se tá gravando direto pro tu Pô, vai Noel, vai ele cair Aqui, aquele Vai, vai, vai Vai, vai, vai Boa! Compa, 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 compa Pimbada com a Azul Caneira Acabou, pimbada com a Azul Caneira Cara, eu perdi o papel da Azul Caneira 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 Não pisa na lava Outro! Outro! Já vai cair na lava Vai cair na lava Vai cair na lava Já comba já Vai no coladinho nele Mas você tem que aproveitar o bônus da nossa armadura, velho É Você sabe quais são bônus, né? Não, eu faço a minha É tipo, você tá vencendo Presente! Presente! Cuidado! Desenhando, desenhando, desenhando Ai, 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 ai Ai, ai, ai É o cóptero, cuidado Dá o cóptero Ó, gente, é assim O bônus do nosso negócio É quanto mais a gente vai cubando Mais dano a gente vai dando os bichos Isso nem eu sabia Pra quem não sabe esse negócio do vampiro, né? Ele recupera a vida É, que é uma coisa bem luta Vamos lá, vamos lá, vamos lá Recuperei vida? Pega, pai Ele lançou bomba, ele lançou bomba Cuidado, pessoal Nosso coração Presentes! Cuidado! Mandou mais presentes Mais presentes, pessoal Ele ainda mais presentes chegando Mais? Acabou Ele excluindo Ai, galera, mais duas raves Mais um Papai Noel Salvei, Papai Noel Não! Vai morrer, Isaac Vai morrer! Quebra nozes! Tá caindo muito prédio Nossa, meu coração tá full dourado, full dourado Pronto Olha, pessoal Pessoal, agora fica complicado Outro Papai Noel caído Meu Deus do céu Eu tenho que repor a Hydra, galera Eu vou espanar mais olhos O Isaac já quebrou O Isaac já foi rodado O Isaac foi matado O Isaac foi matado, pessoal O Isaac foi matado O Isaac foi matado Só sendo português Nossa, ele mandou muita de bomba, velho Toma, receba Receba, receba, receba Presente caiu em mim O Isaac foi... O Isaac foi... O Isaac foi muito soltudo, mano O Isaac foi matado O que é? Será que ele não vai ficar se curando, Isaac? Usa a poção de cura e depois usa o arco de bomba, direto O cara foi florado É os cópiros É os cópiros O desafio agora é a rainha, eles nem viram ainda. O plano da rainha é que ela fica fugindo, velho. Não, vamos ficar aqui embaixo? Pessoal, o nosso plano é... Vamos matar ele, pegar o item. Na verdade, vocês dois vão pra cima e vão ficar aqui embaixo fazendo a linha. Verdade. Não era bom ir com o Samuel e eu fazendo a linha aqui? É... Eu não estou enxergando nada, só estou enxergando o Papai Noel na nossa casa. O Eric está comigo. Estou cobrando o Papai Noel na nossa casa. Calma de bicho preso aqui. Tem uma reviscuinha aqui fora. Pronto, a rainha do gelo vai aparecer. Rainha do gelo, pessoal. Rainha do gelo. Vocês verem raiva, rainha do gelo. Outra reviscuinha, mano. Ela está aqui, ela está aqui. Fora uma taxa. Vou caçar ela agora. Eu quero mostrar para o pessoal a rainha do gelo. O que foi? Eu soube, eu acho ela de primeiro. Então ela está aí? Ela está aí? Não, mas tem arpe. Um rodado. Mãe, ela está disparando em mim, mas eu não estou vendo. Cara, o martelo travou, pessoal. Virou pionda para o sol. Cara, eu não estou vendo. É só para mandar rainha do gelo, velho. Como que vocês viram ela está? Calma, hein? Eu não quero mostrar para o pessoal. Cadê a rainha do gelo? Calma aí, pessoal. Vocês viram? Está aqui, olha. Ela é bem forte. Vocês viram? Vocês viram? Eu acho que viram, né? Ela está aqui a rainha do gelo, achei. Eu vou ver também. Ah, mas é melhor do que eu acho. Minha asa cansa, velho. Está ali. Achei. Está em cima de mim. Não estou vendo nada. Não estou vendo nada. Pega nada de mambi. Olha, passou ali para mim. Mambi muito droga, velho. Porra, velho. Usa zoom. Usa zoom. Olha aí, pessoal. Ela é um espírito que fala da puta. Eu tenho que pegar a zoom, velho. Bora zoom. Está ali, eu estou seguindo ela. Vai, eu vou com a zoom. Está focando em mim, velho. Vai, cadê ela? Estou com a zoom. Achei, achei, achei. Bora zoom. Vai zoom. Para quem não me fez do nosso plano, é tipo um, estou cuidando do Levi's e os dois outros, então. Estou cuidando da rainha do gelo. E pessoal, cuidado que pode nascer mais uma. Acho que eu estou cuidando dela aqui. Estou com o plano com a zoom. Ah, não. Esse dragão desgraçado chegou. Nossa, mano. Ele é um serpente. Toma! Ah, não. Esse bicho de serpente é muito chato. Olha lá, ele não para, mano. Não tem uma olhada de gelo, velho. Simples, simpulando aqui. Está militando. Toma abóbora. Vai no gelo, vem, vem, vem. Eu estou tentando eu ver ela. Ela está aqui, olha. Estou tomando ela. Olha, olha. Cuidando dela. Mãe seu? Mentira. Eu acho que já amanheceu. Amanheceu. Ah, não, velho. Eu não consegui filmar a rainha do gelo. Pessoal, só consegui filmar duas vezes. Mãe, era pior que a rainha do gelo é muito difícil. Eles viram, mas em passadas rápidas. Pessoal, mas com o poder de edição eu vou colocar a foto aí para vocês. Vou procurar também se eu lembrar. Se eu lembrar eu procuro a foto da rainha do gelo. É. Eu consegui a espada do natal, pelo menos. Vou colocar no momento certo que a gente viu. Pelo menos eu consegui um item colecionado. É, calma. Perdemos a luta. De novo. De novo. É. Isso é difícil, velho. Tem que ter um jeito. Quer dizer, tem um jeito, mas não é fácil de fazer. É, aí lasca. Lutamos bravamente. Mas eu acho, na minha opinião, que o início foi muito lento. A gente demorou muito. Na primeira vez que nós jogamos, matamos pelo menos um rainha do gelo. Tipo, a gente chegou na Wave 8 brincando. A gente travou aqui na 6. Verdade. A gente foi muito lento. Imagina o pessoal só veio pra cá pra ver a rainha do gelo. Eu vou. Eu vou. A melhor que a rainha do gelo. Eu também que convém muito a ela. Mas eu não vou. A zoom é a solução, velho. Eu vou ter que usar a zoom. Exatamente. Pessoal, eu estou pensando aqui em fazer um especial. No final do vídeo do meu parado. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, dá like, se inscreve, comenta e compartilha aí. Meta aqui de... Eu estou com 50 e 75 inscritos agora. E é isso aí, pessoal. Tchau. Pessoal, comenta aí em novas participações. Tchau.